Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e sua batatinha? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a gorja, e mais especificamente como é que você faz pra farmar reputação com um NPC chamado Venari e conseguir a Stigia, que é a moedinha que você usa pra comprar nesse NPC. E isso é bacana, porque essa vai ser a única reputação em toda Shadowlands que realmente vai dar itens que vão influenciar na sua jogabilidade, na sua força, diferente de todas as reputações, com os pactos, por exemplo, que as recompensas são mais cosméticas e não influenciam tanto na sua jogabilidade. Então vale a pena você conferir esse vídeo. Se você não é inscrito no canal e está curtindo nosso conteúdo, manda ver, se inscreve, ajuda demais a gente. Bom, bora lá pro conteúdo então. A gorja, ou demol, é o mapa do seu endgame. Você vai estar indo lá semanalmente, porque você vai precisar fazer uma quest lá de salvar almas, que vai te dar renome, a sua maneira de aumentar o seu renome, que é muito importante pro seu desempenho e pra sua evolução em Shadowlands. Você vai salvar essas alminhas, elas vão estar presas em pedras, ou então em jaulas, ou vão estar soltas ali no mapa. Você vai ter que ir lá salvar, pegar cinco delas e fazer sua quest semanal. Se tudo que você se importa é renome, você só precisa parar por aí. Nada além disso é obrigatório de ser feito ali na gorja. Mas, se você se importa em colocar sockets de gema nos seus equipamentos, se você quer upar conduites, se você quer colocar upgrades permanentes pra sua experiência em TorGast, ou na própria gorja, ou se você quer craftar o teu item lendário nível 2, entre outros benefícios, aí você vai querer estar indo diariamente ali na gorja pra fazer o grid, que não é tão grid assim, conforme vocês vão ver. Como assim benefícios? Bom, tudo que você faz ali, na gorja, tá relacionado com um NPC que se chama Venari. Esse NPC, você vai precisar de reputação com ele, e você vai precisar também que você tenha alguma moedinha chamada de Stigia pra poder comprar os itens deles. E esses itens que ele vende tem muitos benefícios pra você. Desde itens que aumentam ali a sua mobilidade na gorja, só lembrando que você não vai poder usar montaria na gorja, a não ser que seja um Druida, ou você seja um Origin, pra poder usar a farinha de velocidade dele. Então, essas ajudas são muito importantes. Por exemplo, você pode comprar um ganchinho, que você vai poder ficar pulando ali nos relevos de TorGast, você pode comprar teleportes pra determinados portais, você pode comprar um teleporte direto pro Venari, que auxiliam bastante a andar ali. Você pode também pegar itens que vão dar buffs permanentes ali na Mal, como um buff de status, itens que dão dano a mais ali, de efeitos de dano. Você também vai poder liberar efeitos benéficos permanentes pra TorGast, que envolvem maior gama de opções quando você escolhe um Anima Power, um poder de Anima, ou então, mais opções épicas que aparecem quando você pega uma célula de Anima lá. Você também pode pegar item que vai aumentar o número de mortes que você pode ter em TorGast, enfim. E o melhor que esse item você pode oferecer, que são buffs permanentes pro teu personagem, através da possibilidade de colocar gemas e sockets de gemas nos seus itens, nas suas armaduras, ele também vai poder elevar randomicamente o e-level de um conduíte, se você tiver um conduíte ali que você quer aumentar o e-level, porque você quer aumentar a força dele, você pode tentar utilizar ali o item que o Venari vende, e ele também vai vender um lendário específico, que muitas vezes pode ser o bis da sua classe. Por fim, isso é bem importante também, ele é a única maneira de você conseguir o Recipe pra dar upgrade pro item de base nível 2 de profissão, pra você fazer o seu lendário nível 2. Então, principalmente quem for crafter, quem tá com coraria, alfaiate, enfim, vai querer upar a reputação pra conseguir fazer os itens base de lendário nível 2. A reputação, então, é um dos pré-requisitos pra você comercializar com esse NPC. E a reputação dele não é como é normalmente uma reputação, ela funciona parecido com níveis de amizade, como você tinha, por exemplo, em Pandária, na Fazendinha. Por exemplo, no caso do Venari, você vai começar como duvidoso, vai pra apreensivo, hesitação, depois ambivalente, cordial, até chegar em apreciado. E pra passar de nível, tem um nível de reputação que você tem que adquirir. Por exemplo, pra sair de duvidoso pra apreensivo, você tem que conseguir mil de reputação. Apreensivo, aí você vai ter que conseguir mais seis. Pra incitação, mais sete mil. Quando chegar em ambivalente, mais sete mil. E em cordial, aí vinte e um mil. Bom, e como é que você adquire reputação? Como é que é o farm de reputação? Semanalmente, vai ser dado duas quests que vão dar oitocentos e cinquenta de reputação. Se você quer farmar, fundamental que você faça essas duas quests, que é a melhor maneira de você conseguir reputação e estija também. Beleza, você tem também as diárias, quests diárias que aparecem em cantos no mapa. Também são duas e elas vão dar setenta e cinco de reputação cada uma. Além disso, existem outras coisas que você pode fazer, como matar raros, que vão dar os raros vinte e cinco de reputação cada um. E fazer eventos que aparecem pelo mapa, eventos bônus, que dão de quarenta e sessenta de reputação. Você tem que chegar perto para eles aparecerem. Não adianta você olhar no mapa que eles não vão aparecer no mapa. Addons como handnotes podem te ajudar nisso, porque eles vão marcar ali onde tem os eventos, onde tem os raros. Mas ainda assim, não vai mostrar se está ativo ou não. Você tem que chegar lá perto para poder verificar isso. Além disso, você também vai ter itens que dropam ali de mobs que você mata e é maior chance quando você mata mobs raros que vão te gerar uma quest que você pode entregar para o Venari e vai dar 100 de reputação. Também tem um evento semanal, que é uma estrelinha bem grande que aparece no seu mapa. E esse evento semanal ele vai te recompensar com reputação, com estija e também pode ter a chance de dropar um item de level bem alto. Se eu não me engano, é o level de Mítica Zero, o 134, mas posso estar enganado. Enfim, essas são as maneiras de você farmar reputação. A lógica da estija é basicamente a mesma da reputação, só que a estija é a moedinha que você vai usar para comprar. Ela também vai dropar das duas quests semanais que você faz, no caso 425 de cada quest e também vai dropar das quests diárias, as duas diárias que você tem por dia dando 140 de estija, sendo essas a principal maneira de você farmar. Você também pode matar qualquer monstro ali na gorja que vai estar liberando estija. Então, sempre que você matar alguma coisa lá, olha o loot. Raros também vão dropar estija, 25 por raro e eventos bônus também vão dropar de 40 a 60 estijas. Só lembra ali de você estar utilizando handnotes para procurar eles e você tem que estar perto para eles aparecerem no mapa. Bom, além disso, você vai poder fazer aquele evento que tem a cada semana que é a estrelinha grande que aparece no mapa que vai te dar também 100 de estija. Só que tem aqui um detalhe, cuidado para não morrer na gorja. Porque aqui tem um sistema novo no WoW que se você morre ali na gorja você não vai virar uma alma. Você vai ser transportado ali para perto do Venare. E o seu corpo fica caído no chão com as moedinhas que você perdeu. Você vai perder metade das suas estijas. Então, se você morrer, corre lá para o seu corpo para recuperar e cuidado que se você morrer nesse percurso de recuperação, você perde para sempre as suas estijas e aí já era. E aí todo aquele teu farm suado e cansado vai para o brejo. Então, cuidado ali na hora da morte porque morrer na gorja não é algo legal. Quer dizer então que a gorja é o novo Grinde Infinito do WoW, né minha filha? Errado. Não é. Por quê? Porque aqui existe um sistema chamado Olho do Carceleiro que te impede de ficar no Grinde Infinito ali durante horas e meses na primeira semana você já pegar tudo que você quiser do Venare. O que acontece? Esse Olho do Carceleiro é um sistema que vai colocando degraus de dificuldade à medida que você vai fazendo o conteúdo ali. Mata raro, mata mob, fazer quest, fazer os eventos, tudo vai aumentar o Olho do Carceleiro ali. O que que isso acontece? Ele tem cinco estágios. Primeiro estágio, mobs que eram antes neutrais ali na gorja vão começar a ser ameaças para você, já dificultando um pouquinho. No dois, as tuas lá de Torgueja vão começar a te bombardear e vai começar a aparecer no chão pocinhas que se você não sair você vai tomar dano. No três, assassinos começam a te perseguir aí começa a ficar um pouquinho difícil porque eles são bem chatinhos e te dão bastante dano, vão te incomodar bastante ali. No quatro, a coisa está ficando séria. Uns anjinhos bem sapecas ali vão chegar, vão te segurar no colo e vão te levar lá para o céu enquanto você não matar eles. E, por fim, no cinco, aí a coisa ficou séria, o Jailor ficou o P da vida e ele vai começar a dar um debuff em você que vai diminuir o seu ganho de estige de reputação em 100%, vai te dar dano e você vai começar a ficar fraco, não vai conseguir se curar, não vai conseguir bater, ou seja, chegou a hora de ir embora, não tem mais o que você fazer. No cinco, aí é a hora de você sair do mal e por isso você não vai conseguir grindar ali eternamente. Mas o reset é diário, no dia seguinte é só você voltar ali para a Gorja que o olho do carceiro vai estar resetado e você vai poder continuar o teu farm ali. Então é um grind, claro que é, mas não é um grind ilimitado, você vai passar horas e horas e horas ali até porque você não vai conseguir. Montarias, aqui só alguns detalhes, você não pode montar na Gorja, a não ser que você seja um druida e que você seja um origin, porque o druida a forma de viagem está liberada e o pessoal chiando com os druidas porque eu acredito que é meio sacanagem e os origins podem usar aquela forma de correr deles que é igual a uma montaria. Então se você não for druida ou o origin você vai estar sofrendo ali andando na Gorja. Existem maneiras de você aliviar isso? Sim. Existem eddies que estão montados ali em um urso, em um urso esqueleto que se você matar ele você vai poder usar a montaria dele temporariamente. Isso é muito bom para quem não pode montar, ajuda demais. Então você viu ele passando lá, já detona ele para você se locomover mais rápido. E lembrando que o Venari ele vende upgrades que você vai poder usar ganchinhos ali na Gorja, usar portais, tudo isso ajuda bastante. Então, e não são caros, você já vai poder gastar ali quando você pega a reputação para facilitar a tua vida na Gorja. Bom, existem duas montarias que podem auxiliar você que podem ser montadas na Gorja. Uma delas você vai liberar através da oitava camada de Torghest. Mas não é Torghest comum, tem que ser o corredor serpenteante. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, dá uma olhadinha no final do meu vídeo sobre Torghest que eu explico certinho isso. Essa montaria dropa na oitava camada e ela pode ser usada na Gorja. Só que os corredores serpenteantes vão demorar um pouquinho para aparecer e mesmo quando aparecerem, talvez não seja tão fácil assim você já chegar na oitava camada e liberar a montaria porque vai ser o modo desafio ali de Torghest. Então, demora um pouquinho. Outra maneira de conseguir vai ser matando um mob raro ali em Torghest, mas também demora um pouquinho porque você precisa liberar a segunda ilha ali na Gorja e isso demora um pouco porque você vai precisar farmar um pouquinho de reputação para abrir uma quest que vai abrir essa segunda ilha da Gorja. Ou seja, existem montarias que você vai poder montar e com o tempo eventualmente você vai conseguir elas. Mas por enquanto usa ali os benefícios que a Gorja te dá e se você é druida faz inveja aí nos seus amigos que eles vão ficar com inveja. Bom pessoal, o vídeo de hoje é isso. Resumão de tudo. Para farmar faz as semanais tanto reputação quanto estija. Faz semanal, faz as diárias se você tiver tempo se tiver mais tempo ainda farma os bônus e os raros ali até o olho do carceiro chegar no máximo. Chegou, espera o próximo dia e volta lá. Não morre e se morrer pega teu corpo lá de volta porque senão você vai perder um montão de estija nesse percurso. É isso pessoal, espero que esse vídeo possa ser útil para vocês, possa ajudar de alguma maneira e possa esclarecer algumas dúvidas. Tendo qualquer dúvida deixa no comentário que a gente tenta responder o mais rápido possível para vocês. muito obrigado pessoal a gente passou rapidão para 2 mil inscritos sensacional não esperava mesmo e a gente está muito feliz. Se você puder dar moral para a gente não é inscrito ainda se inscreve se quiser comentar dar dicas recomendações fica à vontade a gente está ouvindo vocês se tiver sugestão de vídeo também deixa aí e se curtiu dá o like. Muito obrigado pessoal até uma próxima paz e amor no coração de vocês valeu!